Nossa estrelinha maravilhosa, né? Que a gente ama demais. Fiquei emocionada. Marília. Eu que gravei uma música com ela muito forte. Olha. Me segura aqui, gente. Ela é infiel. Infiel. Nosso clássico de Marília, né? As consequências dessa traição. Infiel. Agora ela vai fazer o meu papel. Daqui a um tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela que vai enganar. Você não vai mudar. Você não vai mudar.